Menem, enfim, mais uma cidade de campeonato, durante esses seis meses aí, vem se desenvolvendo, aí de lá pra cá o campeonato foi acontecendo. Hoje, com chave de ouro, sem problema, tudo em paz, tranquilo, encerrou mais uma edição do campeonato 50, que é promovido pelo Conselho, que está aí no comando entre você e o Francisco. Como é que você avalia tudo isso? O que é que você fala desse campeonato? Passou o projeto pro final desse ano que já vem, porque encerra o esporte, apesar da final da base que vai ter hoje, né? Assim, foi um ano muito difícil, né? Todos nós sabemos disso, essa pandemia desse ano foi muito mais forte do que do ano passado. Esse foi um dos grandes motivos de esse ano nós termos feito uma competição com um número resumido de times. Foi o primeiro ano que nós fizemos o menor número de times. Mas os times que se fizeram presentes, participaram da competição, engrandeceram a nossa competição. Foi uma competição muito bem disputada, nós sabemos, como você sabe, né? Teve time que teve dificuldade durante o campeonato, mas os que se classificaram, os que tinham seus plantéis mais equilibrados, brigaram até os últimos minutos pelo título. Então, nós, nós, da organização, eu e o Francisco, principalmente, com o apoio do Pelado, nós procuramos fazer o que a gente podia fazer de melhor. E fizemos, é com nossos próprios esforços, sem ajuda de ninguém, de nenhum político, de nada. Então, tudo que aconteceu, tudo que foi gasto aqui, foi graças à organização da competição. E, se a gente for falar de números, o que foi arrecadado não deu nem para cumprir as estrelas. Mas o que está no regulamento foi cumprido com os seus filiados, os seus participantes do campeonato. Então, nós só temos que agradecer, agradecer a Deus e a todos, todos que fizeram parte dessa competição, do Beira Mar ao último, do primeiro ao último, todos são importantes. Espero que, no próximo ano, se nós estivermos ainda à frente dessa competição, que esse time continue e que nós vamos em busca de outro time para melhorar a nossa competição, que a nossa competição em termos financeiros está muito devasada, está devasada demais. Mas a gente sabe das dificuldades e quem banca a competição são os times. Há três anos que o valor da inscrição é o mesmo valor, 800 reais. Está com três anos que é cobrado 800 reais, porque os próprios times é que colocam os valores. Porque se a gente pedir, claro que a gente vai pedir um pouco mais. Então, a competição é feita dentro da possibilidade dos times com a organização do Conselho. E a gente está muito grato e também muito grato a você, que vem divulgando desde o início até hoje o final, o final da competição. Você só me ensai de Natal agora para fechar? Me ensai de Natal aí para todos os esportistas aí. É, vamos pedir a Deus que esse Natal seja um Natal de alegria, de paz, de amor, de compraternização, que seja um Natal de família, que traga a família para dentro de casa, porque o Natal é o nascimento de Cristo e é tudo que nós esperamos que seja o Natal de muita felicidade, de muita paz e de muito amor. Isso é o que eu desejo para todos. Valeu, Bené. Grande abraço para o Natal e para você também e toda a sua família. Valeu.